E aí, pessoal, beleza? Então, essa semana no canal aí, decidi, vocês estão aí para mais um vídeo de resolução de exercícios, né? Então, vou dar início aqui à nossa série, ao nosso pantapé inicial, exatamente para a gente começar a resolver esses exercícios da gramática que eu tenho aqui comigo. E através dos exercícios, eu vou explicar a teoria para vocês, tá bom? E tudo que vocês precisarem de informação, pausa o vídeo, anota, beleza? Então, pode pausar o vídeo, nesse momento aqui, por exemplo, pause o vídeo, tente fazer o exercício sozinho, tá? E logo em seguida, dá o play para você ver a resolução. Então, sempre funciona assim, dá um pause no início do vídeo, enquanto eu estiver explicando aqui essas coisinhas, o vídeo vai ficar aí. Dê o pause, faça o exercício e depois assista a correção, tranquilo? Então, galera, nós vamos começar aí com a gramática Essential Grammar in English, Essential Grammar in Use de Cambridge. E primeiro, antes de tudo, antes da gente começar a nossa resolução aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like e de assistir até o final, onde eu vou dar aí um resumão de tudo que foi falado durante o vídeo, beleza? Então, o resuminho fica no final para vocês também anotarem aí qualquer coisa que vocês tenham perdido ou deixado passar. Então, não se esqueça de assistir até o final, beleza? Então, manda bala, bora! Então, galera, ó, o primeiro exercício aqui, a gente vai começar aí o que tem de acordo com a Unit 1 e 2 dessa gramática, que é exatamente a resolução de exercícios baseados no MISR, que é o verbo BE, é o verbo TO BE aí. Então, é o nosso verbo ser, está. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala do verbo TO BE é de que ele é um verbo, né, que a gente traduz aí como ser, está, mas ele é um verbo de ligação. Ou seja, o que é um linking verb? Linking verb. Linking verb, que é um verbo de ligação, ele vai ligar o sujeito ao objeto dessa sentença, tá bom? Então, assim, sempre que a gente for falar de, ó, tem até a anotaçãozinha aqui, a anotação de que está escrito no dicionário de Cambridge sobre a definição do verbo BE. É usado para descrever pessoas ou coisas, pessoas, coisas ou estados, para mostrar qualidade permanente ou temporária, isso é importante, estado, trabalho e etc. Ou seja, o verbo BE, ele é o verbo ser, está, que vai ser usado para descrever, né, coisas ou pessoas e também estados. Mais para frente eu vou explicar o que são estados, tá? E essas coisas podem ser, essas qualidades podem ser permanentes ou temporárias, ok? Então, isso daí mais para frente durante a explicação do exercício vai ficar mais claro para vocês. Então, essa foi a definição de Cambridge. Então, ó, vamos lá para começar o exercício. Então, ó, o verbo BE, ele tem três formas quando feito dentro do simple present, né, do presente simples. É o quê? AM, IS, ARE. Lembrando que quando eu vou falar de AM, eu uso I. Quando eu for falar de IS, HE, SHE, IT. E o ARE, para todo o resto, né, do sujeito, WE, THEY, YOU, ok? Então, ó, aqui nós vamos fazer um exercício onde a gente vai abordar a forma negativa e a forma positiva desse verbo, ok? Então, ó, o número um é bem simples. Write sentences for the pictures. Use the words in the boxes. IS, ISN, O, ORAN, ok? Então, ó, a gente tem aqui um exercício que você vai precisar escrever sentenças baseado tanto na figura quanto nesses dois quadrinhos que foram dados aqui para a gente, né? O primeiro quadrinho vai mostrar para a gente os sujeitos dessas sentenças e o segundo quadrinho vai mostrar para a gente o objeto dessa sentença. Esse objeto pode ser um substantivo, né, tudo aquilo que tem nome, objetos, pessoas, ou pode ser um adjetivo, né? Tudo aquilo que dá, que qualifica coisas ou pessoas, né? Bonito, feio e por aí vai, são adjetivos. Então, ó, olha só lá a primeira imagem. A primeira imagem a gente tem aqui uma sala, né, a landing room, e lá está uma janela logo lá no fundo. Então, ele já fez aqui a primeira como exemplo, ó, the window, open. Primeira coisa que a gente vai ver, ó, the windows, plural. Galera, sempre que eu tenho um sujeito no plural, eu uso R, porque imagina comigo aqui, se eu fosse transcrever isso, ó, se eu fosse puxar isso daqui, né, se eu fosse, lógico, transcrever isso, eu teria o quê? The windows, eu posso considerar um sujeito como, um pronome como they, né, eu tô fazendo aí a substituição de um nome, the windows, né, por um pronome, they, que são eles ou elas, né, as janelas, elas. Então, ó, they, se eu tenho they, a conjugação óbvia é they are, ok? Então, assim, sempre que eu tenho esse pronome they, they are. Então, beleza, ó, conseguimos aí fazer essa primeira parte. Então, ó, essa parte aqui no meio, onde eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, essa parte aqui no meio é onde a gente vai decidir o verbo be, né, que é o verbo be. Como assim a gente vai decidir o verbo be, ó, the windows, eu sei que é plural. Plural, are, então, the windows are. Aí eu decido o objeto com o qual eu vou fazer a conexão, que eu vou conectar, que eu vou linkar, né, então, the windows are open, ok? E aí temos aqui, ó, então, are open. Open é um estado, ó, ela está aberta, é um estado. Como esse objeto está, né, é o estado desse objeto no momento. Aberto. E, ó, Ann isn't happy. A Anna, na picture number two, olha a carinha dela, está triste, né? Já é pra quem assiste metaforando aí, propaganda gratuita. Consegue ver ali a U, não sou muito bom estudante, mas tem ali o a U da sobrancelha, né? Oblíqua pra cima, né? Ó, boca pra baixo, né? Estou estudando ainda, um dia eu chego lá. Mas, ó, ela está triste, né? Ou seja, ela não está feliz. So, Ann isn't happy. Então, qual é o adjetivo dela, né? Anna happy. Anna não está. Isn't happy. Nós temos a number three. Kate. Kate, a gente já sabe que é she. She is. Kate is. O que é que ela está? Ou que ela não pode estar. Se ela não está, ela é, ou seja, uma qualidade, né? Eu estou descrevendo essa pessoa. Então, ela é o quê? Looks like, parece, a doctor. Então, Kate is a doctor. Então, olha só como as coisas aqui já começam a se encaixar. Então, ó, Kate is a doctor. Por quê? Essa é uma qualidade dela, né? Ou seja, como diz lá a descrição, é usado para descrever estados, pessoas, qualidades temporárias ou permanente. Pode ser que ela mude de profissão, isso deixa de ser permanente e passa a ser temporário. Mas, né, nós temos aí uma qualidade temporária. Porque um dia ela vai deixar de ser médica, né? Porque ela vai se aposentar. Então, assim, a gente espera que um dia a gente consiga se aposentar, né? Próximo. Nós temos aí o quê? Então, a gente já fez Kate. Agora, the children. Galera, the children é um pronome do plural. The children. É o plural. As crianças. O singular é a, or the child. Ok? Então, ó, você tira esse R e a N no final, fica child singular. Esse é um plural irregular que a gente fala. Então, the children. Plural are. Já sei que é plural are. Are o quê? O que elas estão? Dormindo. Asleep. Ok? Elas estão aí dormindo asleep. Beleza. Next one. Bill. Bill. A gente já sabe que, ó, é um homem. Tá ali na figura número 5, ó. Bill. Então, Bill. Eu posso falar o quê? He. Singular. He is. Beleza? Porque é he, she, it. Eu uso is. Então, Bill is. O que que ele está? Ó, ele tá falando assim. No. Thank you. Não. Obrigado. Então, ele tá recusando o quê no prato dele? Comida. Ou seja, ele está cheio. Mas eu não posso falar que eu tô cheio. Ou seja, eu posso falar que eu não estou com fome. Então, eu vou falar o quê? Isn't hungry. Então, eu não estou com fome, né? Então, Bill não está com fome. Bill isn't hungry. Ok? Six. The books. Plural. Opa, se é plural, já sei o que eu vou fazer. O quê? Are. The books are. Onde os livros estão? On the table. Não, eles não estão na mesa. Então, eles estão, eles não estão na mesa. The books aren't. On the table. Ou seja, estou descrevendo o estado. Os livros não estão. Qual é o estado desse livro? É o estado de não estar na mesa. Eles estão onde? On the floor. No chão. Ok? Mas como não tinha essa opção aqui no segundo quadro, a gente usa aqui as opções que foram dadas. Então, a próxima aqui é a number seven. Olha para aquela pessoa ali. Ela está olhando um mapa entre um hotel e uma estação. Pode ser the train station. Train station. A gente não fala estação de ônibus que a gente tem aqui. Algumas estações, estação calafate, esse negócio. Ali a gente tem uma linha ferroviária, né? Train station. E a gente tem aqui no Brasil o bus stop. A gente tem nossa linha. Nem é de metrô, é de trem, né? Então, ó. Vamos lá. Number seven. A gente tem ali, ó. The hotel. Ó, a gente tem the hotel. The hotel. The hotel. Is or isn't near the station. Ele é próximo, near. Ou ele não é próximo do train station. É muito próximo. É uma esquina, né? Então, the hotel is, porque é plural, It, it is, near the train station. Ele é próximo aí, near the train station. Ele é próximo da estação de trem. Agora, a gente tem the bus. The bus. The bus é o quê? Singular. Se ele é singular, is. It is. E só sobrou o quê? Full. O ônibus tá lotado full? Ou não? Não, não está. Então, the bus isn't full. Ok? Então, o ônibus aí, ele não está lotado. Ok? Então, pessoal, ó. Bem tranquilo, né? Esse exercício. Esse exercício. A gente tem duas opções. Am ou is. Lembrando que o am, o verbo to be am conjugado, conjuga-se apenas com I. He, she, it, is. We, they, you, are. Lembrando que o verbo to be, a gente usa ele para descrever descrever pessoas ou coisas ou estados que mostrem uma qualidade permanente ou, né? Temporária. Ok? Lembrando que o verbo to be também é considerado o quê? Um verbo de ligação. Ele é um verbo intransitivo de ligação. Ou seja, ele vai ligar, ele vai linkar, linking verb, ele vai ligar o sujeito com o seu objeto. Como ele é um verbo de ligação, ele é um verbo intransitivo, ou seja, ele não pede complemento depois dele, né? Defina ele, ele já é um, ele é considerado um verbo que é completo por si só. Então, depois dele vão vir aí ou substantivos, ou adjetivos, né? Ou conjunções adverbiais. Mas não vou entrar nesses fatos, vocês só precisam saber que ele é um verbo de ligação. Beleza? Então, galera, muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Questão de dar o like, de comentar aí, né? O que você, as suas dúvidas e tudo mais. Vou comentar se você gostou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo no canal. Beleza? Então, mais resoluções de exercícios estão por vir aí. Então, me espere que eu vou resolver essa gramática toda com você. Valeu, pessoal.